Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O estado de Roraima enfrenta um grave problema social com a chegada de milhares de venezuelanos à capital Boa Vista. A grave crise humanitária na Venezuela e a falta de comida e de atendimento médicos são os principais motivos pelos quais os venezuelanos migram para o Brasil. O deputado Remídio Monay, do PR de Roraima, é o nosso convidado e fala sobre os desafios para superar a superlotação de abrigos e o crescimento da violência e da prostituição no estado. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Eu vi que nos últimos 25 dias, agora de janeiro, a Polícia Federal registrou a entrada de 8.865 venezuelanos. Estamos falando em apenas 25 dias, fora os que já entraram no ano passado. Já passa dos 50 mil? Olha, Roraima vive um problema social que não é de agora. Nós já estamos aí, aproximadamente, com um ano, nós estamos sofrendo essa imigração vindo da Venezuela. É um problema que vem aumentando a cada dia, porque a Venezuela hoje está passando um problema social e econômico muito grande, onde uma inflação está chegando a 13 mil por cento ao ano. Então, na Venezuela está o caos. As pessoas estão passando fome, estão passando necessidade. E está vindo gente de toda a Venezuela. Eles têm duas alternativas. É sair para a Colômbia e sair para o Brasil. E a saída para o Brasil é uma fronteira seca. Então, ao mesmo tempo que muita gente se registra na Polícia Federal legalmente, uma parte desse pessoal passa caminhando ilegalmente, entra ilegalmente. Então, está vindo gente de toda a natureza. Entendemos o momento que a Venezuela vive. Eu acho que é um momento difícil e nós não aqui queremos prejulgar. E nós estamos, o Brasil é um país acolhedor, vem acolhendo todo mundo. Mas o que acontece? Numa cidade de 300 mil habitantes, a Polícia Federal já registrou aproximadamente 40 mil pessoas. Só que, como parte dessas pessoas e uma grande parte também dessas pessoas são indígenas. Então, os indígenas, uma parte não tem nem documentação, eles passam caminhando a fronteira e se atravessam para cá. Então, com isso, se instalou o caos em Roraima. É mais de 10% da população de Roraima, né? É mais de 10% da população de Roraima. E se continuar nesse ritmo que está aí, veja aí que está chegando quase 500 pessoas por dia. Então, imagina. Qual é o perfil, deputado? São mais homens, jovens, qual é a faixa etária? Na grande maioria são homens, são jovens aí de 20 e poucos a 30 e poucos anos. São pessoas que vão em busca de aventura, de emprego, de buscar uma solução para o problema social que eles estão vivendo. Porque o salário mínimo da Venezuela hoje está em torno de 30 reais por mês. Uma infração de 13 mil por cento. Um salário mínimo lá na Venezuela, hoje eles dizem que se eles trabalham duas, três horas em Boa Vista, mesmo que num serviço braçal, num serviço geral, trabalhar um dia é o salário do mês. Só que o que acontece com isso? Eles vêm e ocupam os empregos, serviços dos brasileiros, que já não são muito, né? Nós já temos uma quantidade de pessoas desempregadas. Então, os hospitais aumentaram, informações aí do diretor-geral do hospital, aumentaram 1.800 por cento o atendimento. Então, o recurso que nós temos, que já é pouco, o país já está numa situação difícil na saúde, Roraima não é diferente. Com a quantidade de gente, o pior é que tem gente chegando com problema de saúde gravíssimo, problema de meningite e outros problemas, de tuberculose, que eles já vêm para tratamento. Já vêm para tratamento. Não são tratamentos baratos, né? E não são tratamentos baratos. Tem algum que já entra à fronteira e já procura os hospitais lá na cidadezinha de Pacaraima, que é a cidade da fronteira, já tem que vir de ambulância para a Boa Vista. Já vem de ambulância porque está em situação difícil, avançada a saúde. Então, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com essa imigração, com essa quantidade de gente que está chegando, por outro lado, os moradores da cidade que vai buscar um posto médico, vai buscar um hospital, não tem como ser atendido, porque está tomado pelos estrangeiros. Então, Roraima pede socorro porque os venezuelanos estão andando em bando na rua, em grupos de 20, 30, 50 pessoas. Eles estão andando a pé porque eles não têm dinheiro para tomar um ônibus. Eles estão vindo a pé de Pacaraima, na fronteira, que é 200 quilômetros. Uma garrafa d'água, bebendo a água dos rios pelo caminho e sem comida. Muitas crianças também, né? Muitas crianças. O problema principal que nos chama a atenção é as crianças. E essas pessoas estão dormindo, uma grande parte, estão dormindo ao relento das ruas. Eles dormem nas praças, nas calçadas, nas... Deputado, mas eu vejo que parece uma questão ideológica também, né? Eles preferem ficar em Roraima, mesmo sem ter essas condições... Mesmo com essas condições precárias, a voltar para a Venezuela, né? A questão ideológica do... É uma questão ideológica também, mas veja, o problema na Venezuela é que não tem comida no supermercado, não tem onde comprar. Primeiro que eles não têm dinheiro, porque a Venezuela está nesse caos, um salário mínimo ser 30 reais. As pessoas não têm dinheiro. Se tem dinheiro, não tem no supermercado, não tem para comprar. Então, tem o problema ideológico e tem o problema da fome mesmo. São pessoas que estão em busca... Não tem perspectiva. Não tem perspectiva nenhuma. Então, elas estão em busca de comida. As mulheres, às vezes, chegam numa casa de família e dizem o seguinte, Olha, eu quero ser doméstica para você me dar um abrigo. Você me dá um abrigo, me dá comida e eu trabalho para você. E aí o seguinte, tira o emprego das pessoas, dos brasileiros, das pessoas que estão já com necessidade. Então, é um problema seríssimo. A prostituição em Roraima, hoje, pessoas me procurando, entrando em contato comigo, que a prostituição estão nas ruas, em frente aos portões das casas. As venezuelanas, desesperadas. Aí ali tem médica, ali tem enfermeira, ali tem advogado, tem professoras se prostituindo nas calçadas. E aí as pessoas acordam de manhã cedo, está lá preservativo, está lá, enfim. Às vezes, as pessoas, quando saem no portão, tem pessoas passando, parando o carro e chamando, confundindo com a prostituição estrangeira. Então, imagina você o constrangimento, o caos. Isso está começando a criar uma animosidade entre os brasileiros e os venezuelanos, que eu temo pelo pior. Uma pessoa levantada de manhã cedo, já aborrecida pelos problemas já cotidianos que enfrentam. Aí você acordar de manhã cedo, está aquele pessoal na sua porta, te trazendo uma série de problemas. Então, nós estamos aqui com parte da bancada de Roraima, viemos aqui ainda nesse período de recesso, Nós estamos aqui em busca de soluções. Nós estamos em busca de soluções, porque o que foi oferecido pelo governo federal até hoje é mínimo. Os abrigos já estão superlotados. O governo federal ofereceu abrigo... Não consegui atendê-los, não consegui recebê-los a contente. O governo federal ofereceu abrigo para duas mil pessoas, quando você tem 60 mil pessoas. Então, esses abrigos estão superlotados, as pessoas dormindo amontoada, fazendo as necessidades, todo mundo junto, sem privacidade nenhuma, sem higiene nenhuma. Então, oferecer o abrigo para duas mil pessoas, isso é muito pouco diante de 60 mil pessoas. Deputado, então a bancada de Roraima, o senhor pessoalmente já foi ao Ministério das Relações Exteriores, tentava ver se tem alguma solução rápida para minimizar o problema. Quais são os próximos passos que vocês pretendem engariar? Eu e outros deputados já vêm buscando soluções para esse problema já há mais tempo. Só que, infelizmente, por Roraima estar tão longe, parece que as autoridades aqui estão insensíveis, não estão dando atenção, não tendo a sensibilidade que o caso merece. Então, nós estamos aqui hoje, eu e outros deputados, para a gente buscar uma solução urgente para essa questão que ela requer. Uma das soluções que nós estamos buscando é que o governo, nós vamos hoje ter uma conversa com o presidente Michel Temer, hoje à tarde, o nosso presidente Rodrigo Maia marcou com o presidente Michel Temer, e nós vamos buscar uma solução. Por exemplo, no estado do Acre, há alguns anos atrás agora, chegou uma quantidade também de imigrante haitiano. E o governo federal, além de instalar abrigos e ir lá em maior quantidade, e dar um apoio, montou-se uma força-tarefa e deu-se apoio lá a essa quantidade de gente, o governo federal conversou com os governadores de outros estados e arrumaram uma forma de distribuir essa gente nos demais estados. Isso foi feito de uma forma organizada, onde as pessoas, foi feita uma triagem lá na origem, já organizando a documentação, as carteiras de trabalho, de uma forma que, quando chegou nos destinos, o governo federal mandou o transporte, de uma forma que, quando se chegou ao destino, já chegou mais ou menos encaminhado com abrigo, em condições de buscar trabalho, alimentação. E hoje, o problema dos haitianos já foi controlado de uma forma que os haitianos estão vindo hoje, continuam vindo para o Brasil, mas estão vindo de uma forma já organizada, já organizando na própria embaixada de lá. Então, não vem mais ilegalmente. Essa forma de vir ilegalmente, que está vindo para Roraima hoje, acaba aparecendo aí aqueles atravessadores, pessoas que se oferecem para poder resolver o problema, tirando proveito da situação. Então, a esperança nossa é que o governo dê uma solução urgente para nós resolver a situação dos imigrantes venezuelanos, para esvaziar um pouco o Boa Vista, que nós não temos condições de continuar mais. Ok, deputado. Nosso tempo está acabando. Torcemos aí para que esse problema seja rapidamente solucionado. Obrigada pela sua participação em Palavra Aberta. Obrigado. Eu conversei com o deputado Remídio Monay, do PR de Roraima, sobre o problema enfrentados pelos roraimenses com a chegada de milhares de venezuelanos ao Estado. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar camara.leg.br barra palavra aberta. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto